Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho três bots, o Riklas, o Kiko e o Fubrocas. Alô, bem-vindos. Olá, meus caras, tudo bem? Tudo. Hoje temos connosco o gajo que programa bots, por isso é que vocês são bots, que é o Jorge, que diz que é matemático e coiso. Olá, Jorge. Programo com bot. Bot, o tipo de bot. Anda a dedicar-me ao mesmo durante anos. Para os mais especificais. O Jorge está aqui ligado às criptomoedas, parece que anda a tentar programar um bot para dar a volta ao mercado, que é isso que a gente gosta. E nós estamos aqui a ver se metemos uma cunhaca para depois também entrar na cena. E, entretanto, vamos-te perguntar como é que isso funcionou do bot, como é que tu aí chegaste. Se calhar, antes de irmos já para a conversa do bot, ia-te perguntar o que é que tu achas que o teu bot diz hoje, em relação ao mercado. Ora, o que eu estava a fazer, eu estava a abrir aqui, a ceder ao bicho. Se é que é para vender, pá, eu vou-me passar, irmão. É quase, é muito provável. Tu não é para vender, por favor. Porra, é para vender, e pá, eu acho que é para comprar o meu. Se está a cair o preço, já se sabe. Pelo menos até onde é que ele vai cair. Compre-se mais, compre-se sempre mais. Sim, dá, não é uma estratégia, mas... Acho que é para estar nessa estratégia durante um ano e meio agora. Pá, aí, se calhar, vamos ver. Eu sou sempre, eu sou sempre o E-Bairros. Eu, por acaso, sou sempre o E-Bairros. É, escra-te-Bairros. Por acaso, nisso, fico sempre de pé atrás. Na próxima este mercado, é pá, isto... Sim, não vale a pena estar com expectativas muito altas. Exatamente. Estás menos bullish esta semana, Riclus? A semana passada, todos dissemos que ia para cima ou para o lado. Eu disse que ia para os 300 mil. Pronto. Eu disse que ficava entre os 40 e os 50, portanto... Estamos todos perto, no fundo. Sim. Depende como estiveres a olhar para o gráfico. Se estiveres a olhar logaritmicamente, não está além. Exatamente. E tu, Kiko, como é que estás? Pá, eu estou a achar que ele vai por ali abaixo. Estou a ficar bem visto. Mas tu, ao mesmo tempo, deixaste de ser. Pá, deixei. Eu vali o momento em que não acreditei. Em janeiro. Em janeiro. Quando eu comecei a ter. Mas depois, pá, não sei. Não estava a haver grande dinheiro a entrar. Pouco vi até ser nas exchanges e um preço, se calhar, um bocado inflacionado. Em relação à realidade. Pá, continua a vir muita gente a ter comigo. Perguntar como é que se compra Bitcoin, portanto... Quando esse pessoal começa a aparecer, normalmente é uma notícia. Pá, na hora de sair. Está na hora de sair. São os futuros holders. São os futuros holders. Então, Jorge, diz-me tu como é que isso está. Qual é que é a tua previsão? Isto ainda vai demorar a abrir, meu Deus. Porque eu estou a abrir plots para que ele é Monte Carlos. Eu sou preguiçoso. Mas diz-me a tua... A tua... Não ando muito atento. Portanto, a minha previsão é... Pá, isto vai ter que descer consideravelmente. Ainda tem muito para descer. Estava muita gente no mercado. O pessoal... Fica sempre depois daquela premissa que o pessoal vai ficar rico, vai rápido. E é tão fácil aceder a este mercado que é tipo... Queres uma conta no Telemobile, Binance, Binance, não sei. Depois o teu dinheiro, mais de lá dinheiro... Isto é fácil comparado a abrir... Pá, comprar ações ou assim que é muito mais complicado. E o pessoal, normalmente, se é para gastar 200 ou 200 euros... Fica... Fica noutra história. Deixa... Não sei. Deixa essa malta mais pedra, acho que sim. Foi a experiência que tive até lá. Quando estava a desenvolver o algoritmo, na parte mais de previsões dos módulos... Eu inicialmente comecei com um dataset mesmo do mercado financeiro. Estava a usar as coisas... Vou-te interromper só para dizer uma coisa. Não queres começar por explicar o que é que é o algoritmo? Então, espera lá, espera lá. Eu é que comecei. Eu quis fazer um episódio diferente, poder ver no início. E vamos começar pelo início. Desculpa lá, então. Estás estragado. Vamos começar pelo início. Os nossos ouvintes que esqueçam isto, a gente vai começar do zero. Jorge, diz-me quem és tu e como é que chegaste ao cripto? É aquela pergunta que a mim me pede. O pessoal riseta. Quem sou eu é complicado. Dizer comigo, sou o Jorge. Virei matemática há uns anos atrás que estava aborrecido em casa. Alguém te fez mal para isso ou foi porque quiseste? Como podes repetir? Se alguém te fez mal ou se foi porque quiseste? Queres estudar matemática? Exato. Na altura eu estudei como técnico de som até. Estava a estudar no Porto, depois acabei o curso e fiquei para dois anos sem fazer nada em casa. Ainda era no BIT, podia aproveitar. E fiquei tão aborrecido e apetecemos... Queria sempre estudar coisas de engenharia, eletrónica e coisas assim. Mas aquilo chegava à matemática e, opá, vamos mudar de engenharia que está a ficar complicado. Até foste para a matemática. Sim, opá. Depois interessei-me por finanças e, mais uma vez, opá, é preciso de matemática para isto. Comecei a estudar e foi do tipo, opá, isto é que é uma... Afinal, isto é, isto é tão difícil. Não, é difícil não mesmo. É preciso, opá, estudei em casa sozinho, cá na Academy, dois anos fechado em casa. E eu ganhei amor àquilo porque é uma ferramenta tão rígida, tão geral, tão potente. Pá, podes aplicar aquilo a qualquer coisa da vida. Não é só escrever números, é, pá, como é que abordas um problema, como é que o resolves, como é que processas aquilo. E... Mas, então, o estudo das matemáticas, estás a tirar realmente um curso? Sim, acabei a licenciatura agora. Na altura de dois anos, pá, tinha que saber aquilo tudo do primeiro ao décimo segundo, porque não prestei atenção na altura. Sabes a tabuada dos quantos? Ui, tabuada, sei lá, não. Tinha um, não sei. A matemática tem que sair para ir a tabuada dos 20 mil. Não se trabalha muito com números numa licenciatura de matemática. Exato. Até o décimo segundo, de onde voar números, depois é, ok, vamos perceber porque é que isto funciona, agora. Exato. Já andou a dar números, mas porque é que isto funciona tão bem? Porque é que se passa aqui? Transformas-te, transformas-te os números em letras, depois começa a ser o A ou o B ou o C. Se quiser ser um número, podem ser todos ao mesmo tempo. E é fixe, porque depois descobre-se o que é que funciona para todos ou funciona só para um. Se andares só com números, não é o que é que funcionou para isto. Isso é mudar de números. Já que funciona e vais andar a vida toda a mudar de números até... Eu acho que a matemática é fascinante, sabe? Se há coisa que a partir de a ser certa é a matemática, é a base de tudo. Pá, eles dizem que é o trabalho mais bem pago do mundo. Eu ainda estou a pagar isso. Eu ainda não estou a pagar isso. Parece um bocado estranho, mas sem dúvida que é a ferramenta para se ter. É aquele martelo que é o único que podes martelar em todo o lado e funciona assim. Não há muitos pontos daquele lá. Dá para bastantes áreas. Exatamente. E a partida, a partida... Eu uma vez fui a uma cena daquelas empresas, não é uma conferência, é aquelas coisas que fazem nas empresas para motivar. E diziam que o mais um era igual a três. Portanto, não sei. É na altura que tu és a pé, vais dar uma volta e vens mais tarde, ver o que é que se passa. Conversa de dentro, normalmente. É muito caricato. Então, e como é que viraste para o cripto? O que é que te... Na altura, o nosso grupo aqui de pessoal estava tudo à volta de criptos, era uma cena bem famosa, aquilo foi para a volta de, sei lá, 2015, nem sei. Andava-se a falar, falava-se muito, parecia interessante. Depois o quê? Estava sempre a pregar lá a coisa. O gajo ganha o gosto, não é? Temos que ver o que é isto, que isto parece interessante realmente. E eu gosto sempre de ver uma tecnologia que tem implementação e realmente como os pais se tornam-nos mais eficientes. Porque é tipo, é o santo grau de investimento, é? Isto melhora a espécie inteira? Não é? É tipo fazer o computador, isto melhorou a espécie inteira? Tem um potencial incrível. E logo por aí fiquei, vamos ter que investigar isto melhor. Então, pronto, foi aí esta demanda desde então. Ao início eu queria fazer o algoritmo para opções binárias, acho eu. Há seis anos atrás, quando estava a planear mais ou menos a coisa. Depois de ver criptos, não é isto? Nunca mais. Gráficos de manhã à noite, agora. É, claro, quase. E começaste logo a pensar em fazer botes para trading? Ou fizeste outros caminhos até chegar aos botes? Não, pá, na altura lá está. Estava a aprender matemática, depois continuava a aprender um bocado de finanças. E agora esqueci-me da pergunta. Se chegaste logo aos botes, ou se foste a aprender outras coisas antes de chegar aos botes, quando entraste em cripto? Começaste a fazer trading também? Sim, fiz trading, pá, durante três ou quatro meses. Que é para ver, tinha que perceber mais ou menos o que foi. Mas a ideia do bote foi mesmo logo de início, em que queria ter, primeiro queria pegar nas minhas capacidades de matemática, que na altura eram mesmo pequenininhas, mas queria pegar nelas e pôr-las à prova no mundo real. Porque, pá, uma cena é me gastar com o papel, fazer continhas e é tudo muito bonito, mas quando pegas in data do mundo real e vês se aquilo funciona ou não, aí é que vês como próximo é que realmente estamos na realidade e como próximo a minha matemática é do que realmente acontece. E o bote foi uma ideia para fazer isso. Claro que também queria fazer dinheiro, senão há muitas mais coisas que dá para fazer do que fazer botes. E, sinceramente, agora acho que pensava duas vezes. Por exemplo, uma matemática financeira é bonita, mas... Mas faltam muitas leis. Onde é que estão as leis? Não é, não há. Onde é que estão as leis em finanças e economia? Algumas, mas, pá, gravidade, sabes que funciona dois mil anos para a frente. Mas são ciências sociais, meu. O problema das ciências sociais é que nós chamamos de ciências e não é ciência, meu. É, mas o pessoal tem ideias e tem museus. Não, é uma ciência. Tudo o que é de contexto social, meu, estás fudido. É muita estatística, é muito... É uma ciência, só não é exata. Exata. Não tens de exatidão. Mas o conceito de ciência é ser exato. As leis de Newton, aquilo, se calcular as forças com as leis de Newton, não vais obter o valor... Há sempre ali um erro, é impossível. Epá, a questão de ser exata ou não exata, acho que depende do quão perto estás a olhar. Ora, o ponto formal é por trás. Houve ali uma altura na matemática em que se formalizou aquilo tudo com teoria de conjuntos e com aquela coisa por trás e há leis. O teorema de Pitágoras vai funcionar até ao fim do universo. Ele vai funcionar para sempre. O problema nestas ciências é que o pessoal pega em modelos e coisas complicadas que são construídas não a partir de uma lei, mas a partir de uma ideia, de uma opinião, às vezes. E diz que desenvolvem-se modelos e é tipo construir a torre de Babel, só que por baixo é pelas de madeira e eventualmente vai ficar tão pesado que a torre vai cair toda, obviamente. Olha, com a matemática... Isso acontece. Com a matemática, qual é a tua opinião do Stock to Flow? Stock to Flow, não faço a mínima ideia. Tinha que voltar a ver o que é isso. Que se é um raço qualquer, Stock to Flow... Tipo aquele modelo que eu lhe vi, meu. Acho que já. Não sabes qual é? Não estás a ver qual é? Sei lá, tantas coisas, maradas que o pessoal usa. Eu não faço a ideia do que é que é que a gente vai explicar. Há pouco tempo, que era o que o pessoal usava para modelar o mercado. O Stock to Flow é uma regressão que utiliza tipo o Stock, ou seja, a quantidade de Bitcoin que existe e a quantidade de Bitcoin que vai ser. É um fácilzinho e... Exato. Para tentar perceber qual é que é o preço no futuro. Eu acho que obviamente aquilo vai eventualmente deixar de fazer sentido. O pessoal tem sempre... Vai muito atrás destas coisas bem fáceis de usar e bem simples e parece que é tão potente e especial. E pode funcionar. E funciona. Por acaso cheguei a ver muita gente a falar disso que usava e que realmente funcionava, mas... Mas isso tem funcionado? A questão é... Tem funcionado o Stock to Flow até agora? Não, não. Até hoje, sim. Quer dizer, o Stock to Flow... Pode ser uma espécie de lei de morro. A lei de morro funcionou 30 ou 40 anos até o momento em que deixa de funcionar. Pois é. É o que se vê mais em modelos económicos e financeiro. Vai funcionar durante 100 anos, se calhar. Mas passado isso, as coisas mudaram tanto que aquele modelo é impossível. Simplesmente desaparece. E parece que deixou de fazer sentido. Portanto, não era uma lei. É aquilo. Se fosse uma lei, ia continuar a fazer na operação. Sim. Contamos a ver com as coisas. É diferente hoje. É sempre diferente. Mas não digo que isto não funcione bem. Mas é preciso fazer análise a isto. Nunca se deve confiar nestas coisas. Ainda por cima, para o Google aqui, fazem análise para durante algum tempinho. Não sei. Ainda por cima, é um mercado tão recente que nós temos que... Data mesmo que sempre, rija, temos que 5 anos, 6? Mesmo de tudo. Porque ainda demorou o web, pessoal começar a armazenar mesmo data da network, e armazenar meta da Itamarada, e se ainda demorou algum tempo. Portanto, se calhar, temos 8 anos de data para analisar o mercado. Talvez, sim. É tipo uma spec. É tipo um bocado de... Não dá para analisar. No tema do mercado financeiro, há 8 anos, nem é um ciclo de mercado. É o terceiro de Bullrun, não é? Sim. Ele corre bem rápido. Isso por acaso... Mas vejo como exemplo de modelo do que é que esperar ou não, não é? Pois. Imagina, que eu até se calhar ao bocado ia falar disto, que eu acho que não lembro de começar esta frase, depois nem sei, mas quando comecei a trabalhar com a parte de previsão do meu algoritmo, eu comecei a usar data financeira mesmo do mercado financeiro. O Euronext, acho que era tudo ações do Euronext. E corria tudo bem, 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 fixe, porque aquilo é um mercado estável, a maior parte do pessoal não é pessoal ali na faixa entre os 18 e os 25, é pessoal com idade, maturidade. E isso nota-se no mercado, que é maduro. Se tu tentares prever o que é que um indivíduo de 50 anos vai fazer amanhã, não só tens data suficiente, como sabes que o comportamento dele já é mesmo... já tem periodicidade, já é maduro. Se tentares prever o que um tipo de 15 anos vai fazer amanhã, opa, boa sorte. Ninguém sabe, está-se lá. É muito novo, não há data, o comportamento dele é errático e é isso que eu vejo no mercado e foi isso que eu vi com a minha análise. E uma... Usando essa analogia, uma pessoa de idade tem tendências a ficar com o seu comportamento ossificado. Exatamente. Já tem ali o uso ou certa vida. Opá, mas se calhar, voltando um bocadinho aos botes, o que é que eu ia perguntar? A pergunta que toda a gente quer saber é vale a pena ter um bot? Achas que compensa fazer um bot? Opá, se for para fazer dinheiro, é fixe. Se for para fazer dinheiro, compensa, mas não é um gajo no quarto que vai fazer isto em 5 anos. Eu estou a dedicar 5 anos ao meu e a maior parte do tempo que passei... Já andas a 5 anos à volta do teu bot? À volta daquilo, a planear, eu só comecei a programá-lo mesmo há 3 anos. até aprendi a programar para fazer isto e obviamente as primeiras coisas que fiz ao início depois agora passados uns anos tenho que voltar atrás e formalizar. E fiz isto ao mesmo tempo que estava a fazer a licenciatura então tinha que dedicar quando tenho férias ou quando tenho um tempo mais especial para isto. Porque há muitas fases, há muitas etapas em que é preciso fazer análise própria aos dados todos e perceber se o modelo que estás a usar realmente é rijo e não tem nenhum aspecto estranho. E isso, opá, precisas de uma equipa de, sei lá, pelo menos 4 ou 5 indivíduos tipo computer sciences ou matemáticos ou seja, aquela ideia que um gajo sozinho no seu quarto consegue desenvolver um bot consegue ser rentável? Sim, se for em tudo mais inteligente que eu, opá, é gajo, não sei, eu consegui. Existe muito essa ideia. Essa ideia não está propriamente errada, o que está errado é as pessoas pensarem que eu consigo fazer isso para sempre. Exato, vai ser. Porque a mesma ideia funciona para sempre. Não, é possível, é possível, tens a que fazer o algoritmo mesmo, tem que ser ultra flexível e foi o que eu tentei fazer com ele, é completamente modular para ser fácil de fazer manutenção àquilo tudo e é ultra flexível porque a maior parte dos parâmetros em que normalmente matemática é pensar ok, vamos fazer análise aos dados e perceber este parâmetro aqui, qual é o melhor parâmetro ou não, eu corro a optimização sobre esses parâmetros e isso tudo. É possível, só que, opá, não é uma coisa que te dê para fazer sem ser num ambiente mesmo profissional, não digo, mas num ambiente, tem que ser mesmo risco, tens que juntar uma equipa de indivíduos num apartamento e ficar a morar pronto e trabalhar naquilo durante algum tempo porque é muito difícil porque há empresas que se sabe que correm algoritmos e algoritmos tradem e tudo e safam-se incrivelmente bem. Sim, mas também eu diria que o mercado ainda está a ver demais e consegues encontrar sempre oportunidades e ideias que funcionam mesmo sendo tu sozinho fechado num quarto. Toda a gente que está a analisar este mercado é capaz de encontrar um edge qualquer que funciona numa time frame específica ou para um token específico. Enfim, existem muitas oportunidades dessas. Tipo a arbitragem, aquilo que o pessoal ama, aquilo a se faz. Claro, exatamente. Não é suposto funcionar durante muito tempo. Exatamente, ainda existe arbitragem manual que não é suposto existir num mercado manual. É muito estranho haver estas ineficiências no mercado mas lá está, ele é um mercado infantil portanto, vai sempre fazer isto, vai sempre correr na lama e fazer coisas estranhas que ninguém está a esperar. Agora, se calhar, só para quem não sabe, para quem estiver ao vir e que não sabe, arbitragem é basicamente comprar num exchange a um preço e vender a outro preço mais caro. É a forma mais simples de trading. E, por exemplo, há uns anos atrás isso funciona muito bem entre o nosso mercado e o mercado brasileiro. Sim, mas isso é quase um erro de transferência em tempo útil, não é? Pois. O caminho para chegar até ao OutExchange é suposto consumir-te todas as oportunidades louco, por isso. Não é suposto haver ninguém a fazer aquilo porque se é possível o pessoal enche-se logo aquela ipotes diz-me logo qualquer oportunidade de fazer isso. Sim, e é o que acaba por acontecer sempre. Mas leva tempo e os primeiros a chegar conseguem consumir a oportunidade. É uma fazada. Ou se consegues usar uma moeda mais rápida, não é? Em que as transferências são mais rápidas pelo meio para passar cada exchange e passar para a outra. Ou então, por exemplo, para arbitragem, quando tens botes de liquidez nas decentralized exchanges nas DEXs que, pá, quando os tokens são criados lá ou são postos lá basicamente quando há liquidez pelos projetos, ambientes de botes que o que fazem é comprar esses tokens e depois eles é que revendem ao público basicamente. Ou seja, o lucro final, a maior parte do lucro vai para eles. Pá, é incrível, é incrível. Mas isso eles estão a causar... Não, eles é que estão a causar o pânico mas, pá, sim, é o que eu estou a dizer mas é interessante na mesma. É interessante isso. Sim, sim, sim. É uma coisa para o Jorge analisar e meter no bot dele. Certamente. Eu voltava aqui só atrás porque o Jorge não disse mas ele disse que está a fazer isto há cinco anos e há três que está a programar e não sei o que mais mas eu sei que não, não, eu sei que por um lado o ano de Covid ajudou porque ele não podia sair de casa e nos outros também ajudou um bocado ele não cede muito de sair e de ser um bicho de... Tem de ser. E é uma pessoa que se dedicou muito e ele falava de quatro pessoas porque ele provavelmente fez o trabalho de duas fácil durante o trabalho todo. Quero até mais vai cinco indianos com bons em matemática para ver. Pai, isso arranja-se. Já agora que ferramentas é que estás a usar para a criação do bot? Eu programo em MATLAB e em Python e uso os dois ao mesmo tempo. Na altura e o Kiko sabe que aquilo foi uma parana eu programei tudo em MATLAB que é a melhor plataforma para o prototyping para testar um algoritmo especialmente tão matemático como este é é o melhor sítio para escrever e correr e tem logo capacidades de paralisação MATLAB corria aquilo numa computadora num hexa-core num shion e aquilo paralisava logo para os seis cores portanto muitos daqueles passo-pasos de optimização que é mesmo brute force search era muito mais rápido e depois a minha ideia era opa e depois pegam isto tudo e arranjam alguém que converta isto para ser que é um iturbano ninguém vai fazer isso supostamente havia uma ferramenta mesmo do MATLAB que conseguia converter mas na verdade só dá para funções simples e coisas bárbaras então a minha opção foi vamos ver como é que resolvemos isto e descobri que havia uma API a armar o Python na MATLAB então eu podia programar a infraestrutura toda do algoritmo e os periféricos todos à volta do algoritmo depois o Python pede ao MATLAB para correr os módulos pesados e o core algorithm mesmo foi muito mais eficiente o MATLAB já agora podes-me falar disso eu não conheço não conheço a linguagem MATLAB é matrix laboratório é é algebra linear mas para qualquer coisa de matemática aquilo é excelente claro que se for coisas mais algebraos universais e coisas maradas podes-me dar um exemplo de uma coisa que faças lá para trading? eu faço tudo lá praticamente as partes do algoritmo o core mesmo as partes como riges matemática eu faço tudo lá executar orders e assim isso já é Python exatamente MATLAB para as redes APIs na web é não não vai dar sim como é que ela de modelação matemática basicamente opa já alguém usou o r? sim usou o quê? r? não sim pronto são as melhores ferramentas deixa-me só fechar a porta que a minha cada lado anda aqui a passear mas o r é boa de aparecida ao peito opa r sim é parecido com MATLAB mas MATLAB uma vez uma linguagem de programação porque aquilo só corre dentro de software basicamente tanto usado em engenharia é incrível realmente usado e praticamente tudo que requer prototype e radio sim mas se calhar tens uma base de dados aí no meio não é? e estás a buscar informação claro tenho a base de dados toda em ciclo se não era a informação histórica e a que está a sair decorrente de preços e de várias exchanges e depois o MATLAB o que faz são temas de análise do mercado e previsões e segundo eu entendo e auto optimização não é? corre-se exatamente corre-se as partes todas não é muito diferente de qualquer outra linguagem de programação só que é mais focado em matemática em análise em cálculo é mais focado nessas partes e a sintaxe é mesmo boa tipo aprendi a progresso de um bloco para qualquer outra linguagem porque tiras tretas todas à bola e dá-te só o que tu queres e como matemático é perfeito queres funções o 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 que as linguagens de programação têm só que mais direcionado para aqui para matemática agora para a modelação há outros que é o Simulink também é deles mas esse 3D de componentes mecânicos e sistemas e whatever e coisas assim mais não lá está não é ok já toda a gente usou o Python sim como é que chama o NumPy mas o Python só que só não ok assim a minha primeira é a linguagem de programação para Mirkscripting portanto se calhar estou um perigo hoje o tipo o caralho opa tu que 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 mas Malman antes de fazer essa pergunta para aí quer fazer uma pergunta aliás duas força eu quero saber o João já se está a rir uma se o algoritmo se o bot já está a deploy ou seja já está em funcionamento diploid já está em funcionamento ah sim sim está completamente ok e pai qual é que então qual é que é tipo o overall qual é a performance do algoritmo até agora do bot foda-se tu as coisas algoritmo quer dizer bot é má é boa má média é má opa eu liguei também só está a trabalhar desde março desde 1 de março naqueles dois meses antes do mercado cair estava fixe depois o mercado caiu e perdeu quase 40% 50% caiu o meu uptick sim não me chamei porque é fixe ok tenho é que perceber porque já deixei de ouvir aí não sei se acho que cresceu o teu não estamos a ouvi-lo mas assim não foi muito famoso quando o mercado entrou neste chique vai confuso para um algoritmo perceber o que vai acontecer o que vai acontecer sim sim é uma situação complicada até em previsão porque se fez uma curva a pique depois perceber que aquela é muito complicado e nessas alturas o algoritmo estava a pensar isto está mesmo a vossa posso fazer o que me apetecer que faço dinheiro então foi isso que ele estava a fazer e quando a interpretação que eu dou como construícias foi caiu mas posso continuar com ordens abertas isto vai voltar a subir está a subir espera aí espera aí tu construíste um late tu construíste literalmente um crypto trader tipo o hotman isto vai voltar a subir acho que não vai não vai mas tu vazias o teu bot no Fubrocas péssimo visto a longo prazo ele caiu mas voltou a subir mais ou menos quando estava ok ele entrava numa order quando o mercado caía porque estava a esperar que voltasse a subir e é a melhor altura para entrar é quando ele cai então ele estava muito com essa estratégia e não correu bem obviamente estou a dar a estratégia que ele está em level que ele por trás está com números muito à base de trading indicators que é o mais útil para estas situações e às vezes não corre bem quando ele com grandes moving averages e assim ele começa a ficar muito aberto mas se calhar aí também começa a ser uma questão de alocação de capital e não propriamente da previsão do bot se calhar até é uma boa entrada mas teria com pouco de capital e o previsões só uso previsões para ajustar o portfólio o resto para trading o trading está dividido até em duas partes que é o que faço trading de hora a hora e o que faço trading de dia a dia porque dia a dia consigo usar outro tipo de informação para mesmo tentar prever o que é que vai acontecer amanhã o short trading é só uma base de trading indicators e muita optimização por trás daquilo muito estranho e usa muito a leverage o bot ou não? Leverage não e eu dar leverage a um computador não dou a mim vou dar ao computador ah não é bom é interessante saber isso é possível nem é correr um bot que usasse toda a leverage que é o máximo para correr ainda pior tem que mudar de nome depois é um binary bot ou está onde dá exatamente é mesmo é a loteria é a loteria é possível agora sempre com um tempo a correr nas coisas e é sempre com essa filosofia baixo risco baixo risco baixo risco eu por cá só ao contrário eu acho que é exatamente o oposto eu adoro há coisas que têm um risco extremo quanto mais risco tipo se for ao outro lado não, não, não o cálculo é o currículo diz é a porcentagem do portfólio que se entra basicamente e a frequência é só isso porque te rei é em 5% do portfólio muito menos mas sim, mas sim mas é isso mas é isso literalmente estás a mitigar o risco do portfólio estás a por cima é exatamente isso o risco extremo em criptomo tem funcionado bem porque há coisas que morrem muitas coisas que morrem mas coisas que sobrevivem fazem 100 200 vezes pessoal daquelas criptos IPOs marados nem é IPOs é ICO agora é ICO ICO é ICO e aquelas fui meu Deus pessoal a fazer muito isso sem dúvida mas como o Kiko por exemplo aquilo é ICO estava a ser uma maluqueira ainda há pessoal pelo que eu vejo pessoal a falar aquilo parece que nem houve colapso nem nada aquilo devias fazer aquilo o quê? não percebi NFTs parece que não houve colapso então a dizer que a bombar tu devias fazer um bot artista um bot que cresce NFTs isso isso ainda mais isso não sei até que contar é difícil mas isso não é só randomizar selfies não digas tudo agora diz o Jorge eu aposto que não vais conseguir eu acho que este episódio não vai para o ar porque estamos aqui a ter ideias que com milionários vamos com o episódio aqui a ideia milionária é pôr o Jorge a fazer um bot no fundo que faz CNFT usámos aí do Google que ele mistura imagens isso e divide-nos o lucro por todos no fundo Jorge o teu trabalho nós ganhamos adoro sim se concordarmos a maioria vai para a frente portanto é assim que a democracia funciona acho eu fazemos os NFTs da LokaCoin exatamente exatamente mas há isto mais perguntas? olha o Malman acho que por exemplo não é por exemplo mas como tu estás a dizer basicamente o meu bot está sempre o teu bot está sempre com alguma base histórica de mercado o meu problema é uma base histórica que ele precisa para que ok eu consigo a data histórica que eu neste momento tenho porque complexifiquei muita quantidade de data que precisava são 170 dias quer dizer agora tenho mais tenho um pai 300 e pico eu estou a dizer isto enfim porque há bots ou há estratégias praticamente estáticas que não precisam de dados de mercado voltando um pouco à história da arbitragem por exemplo ou voltando ou indo se calhar falando um pouco de contratos futuros derivados options tudo isso só porque funcionam 24 horas são 24 horas são necessário é necessária a automatização para para eles funcionarem e para tu poderes ter algum lucro nesses mercados para quem quiser fazer um bot se alguém tiver a ouvir o melhor sítio para começar é ok vamos ver onde é que há realmente oportunidades com grande probabilidade de fazer dinheiro o que eu fiz foi vou tentar modular a realidade que não é uma boa ideia parece uma ideia trabalhosa demais na minha opinião automaticamente é bonita só que é a ideia mais paranoica todos os tempos há documentários pessoal físicos e assim da Goldman Sachs que dizem opá só sabia o que sei agora tinha escolhido outra carreira porque é mesmo é impossível se não há leis como é que estás a usar se calhar demasiada demasiados dados para o mercado para o mercado ao sinal que temos e se o teu bot por exemplo só perguntar só mal compro ou vende só faz isso é pá mas tu queres que o homem fique com zero no portfólio temos que fazer bike test é isso temos que arranjar uma maneira de fazer bike test opá como estou a correr durante aí uma semana e tal opá pode ser arranjar-me uns dados eu tiro o ar e exatamente é um grande problema meu opá ok para fazer testes nos 150 dias de datas que era o que estava a fazer há uns tempos atrás demora um mês e estou a correr um server dois CPUs dois hexa-cords opá não é server não é dos novos mas é um trator daqueles depois e demora um mesito a fazer um teste 5 vezes de respect test portanto só ao fim do mês às vezes é que consigo se estiver a testar uma parte mesmo da optimização complexa que precisa de correr tudo só ao fim do mês é que saia opá está fixa ou este aí um mês e nada ok quer ir a linha dolorosa e são partes complicadas e só para ele correr preciso de 750 dias de data só para ele correr 750 dias de data não posso usar para fazer forward test para fazer o teste isso é só o que ele precisa para começar a correr para popular os módulos de optimização para isso tudo e que data é que estás a usar? qual é a coisa que são os dados que vais buscar? a 70 time series de world indexes quase todo o mundo google trends data sobre as networks mesmo tipo a quantidade de users ativos a dificuldade de mining em alguns que têm há obras de transação que é feito todo o dia coisas da network e é praticamente isso deve ter mais uma coisita ou outra e dos mercados então e dos mercados das várias acciones opá isso só vou buscar a Binance tudo o que preciso de data mesmo das criptos que estou a usar vou buscar a Binance podia ir buscar mais criptos não era mal pensado só que lá está é uma lista de tanta coisa para fazer eu tenho que priorite qual é a prioridade agora mas não era mal mas vou buscar a Binance porque lá está se eu for buscar as outras exchanges não é o preço não é o meu preço porque quando executar a order aquele preço na Binance mas pode dar sentimento de subida ou descida por exemplo se tu e há de haver bots o que fazem é ver o movimento primeiro no track change e transportam o movimento para tentar antecipar o movimento no track change eu estou a usar essa filosofia de dizer ok há aqui um like temporal em que quando acontece alguma coisa aqui tipo quando acontece alguma coisa na economia de Hong Kong isto vai ter um impacto na economia de cripto e estou à procura de quais desses mercados mundiais é que tem um like positivo neste caso o que aconteceu ontem vai ter um efeito hoje por exemplo ok já agora nesse ponto havia uma certa enfim uma certa crença em que o mercado de cripto estava muito correlacionado com o mercado de stocks americano por exemplo chegaste a estudar essa possível o que é que eu fiz lá está foi o que eu disse ao bocado porque a maior parte daquela análise rigorosa que é suposto ser feita não a fiz programei tudo deixo de correr ele procura por esses aspectos em vez de eu procurar ele ele procura por esses aspectos e usa os cobertos se calhar há muita coisa que eu lhe estou a dar que ele não precisa e já encontraste algumas correlações desse género é isso? o algoritmo deve ter encontrado muitas ou seja tu não sabes ao certo o que é que ele está a fazer por trás sei sabes o que ele está a fazer mas não sabes qual é os dados certos sei qual é os dados certos o que eu estou a dizer é que há partes que sem dúvida que se deve dar muita maior análise só que a minha prioridade lá está estava a fazer isto a programar enquanto estava a tirar o curso da licenciatura então a minha prioridade é opá eu tenho esta ideia tenho esta ideia de como é que as coisas devem funcionar vamos pôr isto à prova e o meu último teste é opá isto rendeu isto deu dinheiro o Sharpe é baixo as previsões o erro é curto é aí que eu me posso focar porque se eu me focar na parte da análise eu ainda nem não tinha nada a correr ainda me deviam faltar 3 ou 4 anos para ter alguma coisa a correr então a ideia foi vamos criar infraestrutura vamos criar algoritmo modular flexível depois posso mudar as partes a forma como ele está feito é uma estrutura quase fundamental a qualquer algoritmo que vai operar neste mercado e depois quando tiver tempo posso dedicar a essas partes mas ainda assim ele é tão flexível e tão geral que não vou ter grande problema nisso porque ele procura está programado para procurar estes aspectos agora quando há cá correlações este mês ele pode correlacionar-se com a economia de Jakarta e o Zalabue próximo mês pode-se correlacionar com o Nasdaq olha por acaso outro problema não é grande não consegui encontrar índices mesmo data de índices à pala da API's então o que eu estou a usar é o ATF da BlackRock que fazem treca à economia de quase todos os países não é que a BlackRock é a iShares é a BlackRock é a dona daquilo então estou a usar a data deles não é ideal mas pá foi o que se arranjou para isso é fácil de estar com a economia mas ainda assim é uma ETF pendida por uma entidade que está a esperar para o pessoal compre então provavelmente a forma que eles constroem a ETF é mais para cima do que para baixo às vezes mas pronto já é o que se arranja é tanta data que tenho sempre que fazer sacrifícios ao longo sim e quanto mais data tu arranjares mais servidores vais precisar que eu estou a ver que isso não posso escalar bastante nesse aspecto não tenho grande problema que ele tem espaço espaço para tudo e posso lhe dar a data posso lhe dar o whatever porque ele vai escolhê-lo ao fim ele ao fim vai escolher o que é que lhe é útil o que é que não lhe é útil vai com aquela parte que opá como eu não posso fazer análise minuciosa a cada pequena parte então eu tenho que garantir que o algoritmo vai fazê-la e ele o melhor conseguir obviamente o melhor que eu conseguir programar para ele tu tens-nos estado a dizer que o bot faz as suas próprias escolhas estás a usar uma espécie de pseudo AI está na moda pois eu pelo que vi há pessoal que considera até regressões lineares como inteligência artificial portanto nesse aspecto isto é um monstro então mas não não sei opá AI é uma coisa que ainda tenho que estudar melhor mas há aqui algumas partes que se pode dizer propriamente AI porque o teu algoritmo não está a aprender com exato ele aprende só que não aprende com toda a informação que se passou no passado ele aprende com uma certa quantidade de informação que se passou no passado e vai-se optimizar para essa informação agora se isso é considerado aprender ou não eu agora AI o pessoal começou a distorcer um bocado as definições de como é que as coisas deviam de ser e agora AI é tipo uma cena que qualquer pessoa é quase tudo dá para aquilo e dá para tudo é estranho hoje em dia tem um algoritmo AI e Big Data eu não me chamo mas se um dia quiseres vender tens de que chamar já está bom AI e Big Data a correr na sala é mesmo que analisa blockchain desculpa com o talcão claro pô é grande grande produto AI e Big Data blockchain tipo fulso vai-se o Broca já quer comprar como é que se chama o token eu compro já é uma ideia que tinha há ideias depois para para já lá está desenvolveu também ele ainda está novinho está a correr há dois meses três meses agora ou quatro desde o março quando façam as contas que os matemáticos sabem fazer contas são muito grandes se sabe fazer contas é muito difícil e qual é que é o teu plano para o bot estás neste momento a desenvolver só para ti ou pensas em eventualmente vai ser autónomo que eu não sou de desistir e ele tem indícios que ele é produtivo ele tem indícios que é lucrativos os backtests correm bem já testei o modo de backtest para ter a certeza que realmente não estou a ser levado a erro e ele é produtivo agora opá claro ligá-lo em março e ter um crash ali em abril é uma situação bastante adversa porque eu queria o desenvolvimento quando as coisas estão a descer a longo prazo na altura avaliou uma altura que estava a usar o mercado de criptos e estava a usar o final de 2017 e 2018 todo só que é tão complicado este mercado um gajo desenvolve-me a subir toda a gente a dinheiro tem que ser muita data de estar e é muito complicado e há precisos recursos computacionais é muito grande o algoritmo e já precisa dinheiro já não precisa de mim e o teu bot funcionaria ou funciona com o mercado tradicional? qualquer mercado praticamente podes meter a prever outras coisas por isso é que eu fiz o Flexible a forma como ele está se lhe das Time Series ele come-as e pregues e faz o que tem a fazer deve dar para prever radioatividade em decaimento deve dar para prever muitas coisas módulo a módulo ele dá para muita coisa porque é Flexible a esse ponto portanto sim ok correiro ele funciona melhor no mercado financeiro normal lá está o ideal o ideal para o teu bote e se calhar para qualquer bote é um mercado que não tenha muita volatilidade se metes a volatilidade ele fica um bocado bursa sabe o que é que há de fazer pode ser volátil na boa essa volatilidade tem um padrão ou essa volatilidade emergiu de uma maneira idiosincrática e estranho que é o que vemos quase todos os meses no mercado cripto pois é isso nessa volatilidade não tem um padrão sim muito certo nós temos todas as coisas a aparecer que é um tweet do Sailor Moon é um tweet do e mesmo e mesmo nós não sei o que é é terrível é bom 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 falta-te o voto do Twitter a ver os tweets de lá por acaso tenho aqui um quadro e escrevo as coisas e penso em fazer um indicador de Twitter tenho que perder pelo menos uma ou duas semanas nisso porque é preciso muita metadata acerca do que vais buscar tens de fazer sentimentos de análise eu podia ir buscar a quantidade de tweets sobre isto mas ninguém me garante que estes tweets é a falar bem ou a falar a mal então é muito fácil interpretar mal o que é que se está a passar na cabeça das mas já há serviço que fazem isso tu provavelmente conseguís utilizar um serviço eu gosto de fazer as cenas por mim quero aprender está bem mas eu gosto de fazer matemática acima de tudo então quero gosto de pôr a minha matemática à prova e ver se estou perto da realidade ou ando a ser enganado na licenciatura é porque já começa a desrespeitar e ia dizer há pouco aquilo da ciência da ciência social influencia como ao Caracas e a gente consegue ver se os nossos ouvintes ouvirem todos os episódios como a gente sabe que ouvem notam que da semana passada para esta semana houve uma alteração brutal aqui no nosso sentimento temos todos mais bullies opa eu estou eu estou continuo agora já não é para as 300 mil é para as 400 eu não estou durante a pandemia eu não estou a ver a voltar agora com o verão e a poder sair de casa e apanhar a puto vai ser pai que é um milhãozito ou dois de pessoas que não voltam ao mercado tão cedo eu acho que os vivam mais estamos aqui com muita gente mas acabou o confinamento podes passear o pessoal agora quer lá saber querem apanhar querem a gostar do que fizeram ou que não o perder estamos a criar neste momento os novos holders os novos holders estão a estar no mercado o meu conselho é esperar pelo menos meio ano eu esperava meio aninho ver o que acontece até o fim de meio ano já havia dados suficientes para perceber Ricles tu conheces também Malta Canada a trabalhar com bots assim como eu conheço tens ideia do que é que eles fazem? eu também gostava de saber fazem muito do que eu referi no início ou seja a arbitragem é uma das maiores atividades tens conheço Malta também que faz análise médio vá médio longo prazo tal como o teu voto faz mas a maioria é mesmo coisas assim mais curto prazo ou pá trades diretas enfim por exemplo é pá tudo o que seja trades estáticas é a maioria como eu estava a dizer nos contratos perpétuos por exemplo aproveitar spreads vai tudo acabar por ser arbitragem mas pronto aproveitar spreads seja em spots seja em mercados de leverage ou margin bots de volatilidade bots que aproveitam o funding nas exchanges derivados bots que tradam options ou que tradam options contra spot o que não falta é oportunidades mesmo sim acho que concordo contigo o mercado ainda é bastante ineficiente e permite que haja essas spots todos tens conhecimento de pessoal que usa bots ou já usaste? não não eu pessoalmente não usei nunca foi a minha cena acho que nenhum bot vai 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 estar ali em estratégia nenhum bot tem a tua inteligência não não o contrário já estás a pensar é perdido muitas vezes mas pouco e ganhar poucas vezes mas muito bem então apá vale a pena ter um bot em alguns casos vale a pena de certeza absoluta porque há muitas entradas que eu também não consegui ganhar só o fato que ganhaste é que eu ganhei de fábula não exato exato para muita coisa não mas é apá patradinho é claramente isso está-se bem apá 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 mas há magia eu nunca usei bot pô Broca se tivesses um bot não sei se és tu que estás a contar se sou eu se tivesses um bot que comprasse 5 euros cada nova moeda que existisse apostavas nele? apá não por um motivo simples é que tipo a cada 5 segundos ao menos aparece uma nova moeda por isso era ia perder e 90% vão para zero portanto não não mas sim mas há botes que fazem isso há botes que vêm todas as moedas pá eu estou em grupos de botes os botes estão montados eu só vejo não é não estou sempre a ver e vejo de vez em quando mas é o que eu estou a dizer cada minuto aparece uma coisa nova por isso não vale a pena acho que é uma perda de tempo acho que pelo público pessoal muita gente está a fazer muito vídeo com aquelas novas moedas que aparecem e esse até dá ir ao twitter ver quanta gente é que está a falar comprar um kit esperar sim isso sim isso dá isso claro mas sabes que é difícil apanhar mas o problema é que o Jorge disse há bocado estás acordado para entrar quer dizer se o bot fizer isso estás a vir pronto é topo mas o bot faz a ordem para ti ele cortou está a lagar está a lagar calma estou a lagar não sei porquê mas weird está um bocado mordosa não sei porquê liga o vídeo mas pronto mas basicamente não sei o que estava a dizer esqueci agora com isto estávamos a falar do bot que comprava automaticamente pois mas acho que ias perder dinheiro ias acabar a perder muito mais do que fazias sinceramente com esse tipo de bot agora com outros botes claro que não deve resultar e há muita gente a fazer dinheiro com botes de certeza era o que eu estava a dizer agora repara daqui a sei lá um mês havia uma ineficiência de uma moeda que tinha aliás nem tinha entrado eu ia dizer que tinha entrado há pouco tempo havia uma moeda que estava na Coinbase a tradar a 13 dólares e na Binance estava a 6 ou 7 uma cena assim foi a oportunidade de arbitragem mais óbvia que havia e foi com estes dois olhos não foi preciso um bot mas às vezes essas oportunidades existem porque existe uma uma falha qualquer no exchange ou não permite o levantamento ou o depósito às vezes mas outras não e nesse caso nesse caso não era não era pronto ok é que a Binance muitas das vezes olho para essas oportunidades e é casos de moedas que não conseguem sair não se consegue levantar já não mas ali não porque tu conseguias havia para além da Binance havia muito mais moedas no mercado muito mais é que sentes no mercado com aquela moeda ela não era propriamente completamente desconhecida e estava com um spread estúpido na Coinbase ou é mais alta é ter pontos em várias exchanges estiveste tipo os trocos nas várias exchanges pensas essas ineficiências e compras de um lado e vendes no outro e assim não entende dinheiro de um lado para o outro não pagaste não mas ali foi mais simples do que isso até foi tipo comprar na Binance e esperar que a moeda se visse e depois vender na Binance exato exato isso até é mais simples deixar os outros arbitrar entre os mercados e depois vender mais que cá posso ganhar tanto mas ganho na mesma Riclus caralho foda-se tu és uma máquina essa estratégia ainda é melhor não é não é nós não precisamos de um bot precisamos de um cyborg uma pessoa que pensa e depois que monta o bot exatamente não estamos a ouvir Riclus saltou neste momento o fio do Riclus já voltou o Riclus estava a dizer mesmo noutra noutra moeda havia uma moeda que tinha acabado de sair aquilo estava numa exchange manhosa qualquer e estava na Coinlist que se calhar também é uma exchange manhosa exato estava tipo tinha acabado de sair na Coinlist na Coinlist estava estava um preço é caro mas acho que não se conseguia levantar a moeda e a maior parte das moedas estavam na Coinlist tinha sido onde tinha saído onde tinha saído o IDO e aquilo estava em tipo três exchanges numa das exchanges estava a cinco dólares uma moeda acabadinha de sair e noutra estava tipo a trinta porque ainda não havia as moedas da Coinlist para vender porque não estava a dar para levantar da Coinlist foi só comprar numa a cinco e vender na outra a trinta foi tipo cenas assim do género este dinheiro tem que ir de algum lado se nós estamos a fazer este dinheiro alguma coisa tem que estar muito tirada com o mundo para haver estas oportunidades ah sim sim há muita gente que está a partê-lo para a gente poder ganhar isso eu acho que já ninguém o está a perder para nós ganharmos isto parece só fiscal stimulus há gente que vai perder há muita gente que entrou no IDO e que se queimou à bruta basicamente não conseguiu ver nem quando queria mas porque tu nesse caso por exemplo quanto tempo é que demoraste a fazer a trade tens ideia foi fazer conta na exchange não havia não havia liquidez em que eu não tinha conta pronto foi só comprar numa mandar o SDT para uma comprar mandar os tokens para a outra vender era RC20 tinham as carteiras a funcionar não houve stress nem precisas fazer K-by-C para andar só com cripto naquelas acho que precisavas já não me lembro dos nomes muito sinceramente mas acho que sim porque algumas não precisando de fiat podes andar a movimentar sem K-by-C certo por acaso em grandes quantias não acho que havia sim porque também não não foi assim uma quantia por aí além acabou por ser uma boa quantia mas não era era nada de extraordinário mas sim basicamente enfim há muita oportunidade dessas uma hora não é muito o medo que eu tenho numa situação dessas é tu compras a 5 para vender no outro a 30 e de repente está a 4 porque o mercado e pode acontecer sim mas se tratando de olhos abertos há de haver muitas oportunidades e há de haver muitas delas que vale a pena e depois pronto aqui estamos a falar de bots se calhar o que eu vou dizer nem se aplica mas depois tens aquelas oportunidades de trading que novamente é arbitragem mas eu não lhes chamaria não é é mais arbitragem regulatória vocês já tocaram que é por exemplo comprar na Europa e vender no Brasil já houve oportunidades para isso hoje em dia já nem tanto ou por exemplo comprar na Europa ou nos Estados Unidos e vender na Coreia ou no Japão em 2017 2018 era a trade mais fácil de fazer dinheiro só tinhas que gastar dinheiro a criar as entidades nesses países foi como a FTX que foi criada foi fazer essa trade FTX barra Alameda exchange do Sam Friedman mas eles foram criados para fazer essa trade como assim? basicamente o gajo viu que havia essa trade criou a entidade fez um venture capital deu dinheiro a x pessoas ou x entidades e fez um fundo com não sei quantos milhões para comprar nos Estados Unidos e vender na Coreia e no Japão ok basicamente ele fez a empresa na Coreia ou no Japão para ok não conheço a história da FTX é interessante isso é um mercado autorregular-se para acabar com essas discreprencias que ao longo do tempo ao longo do tempo onde se menores sim e já agora Jorge no teu bot usas certamente Fibonacci e linhas de resistência nada disso opa lá está uso indicadores technical indicators Fibonacci o pai e o Mike D um oscilador estocástico e adicionei agora dois recentemente que lá está para corrigir o que se passou em abril adicionei mais dois e parece que já corrigi esse tens que pôr o bote a fazer triângulos e Fibonacci não é preciso mais nada minha experiência só triângulos e Fibonacci dá para atrasar cripto é fazer um indicadorzinho como é que quantos mais indicadores põem o mais pesado a otimização fica agora que demora para dois dias a correr estão a esperar três não ao fim do mundo isto não é um conselho é só simplesmente a minha forma de perder dinheiro mas atenção o que tu estás a dizer tem toda a lógica posso-te garantir que existem milhantes botes em exchange a fazer Fibonacci a toda a hora e a treinar nas linhas das Fibonacci isso não é não é surpresa nenhuma ou não devia de ser surpresa para ninguém já agora uma questão para vocês eu adoro a Fibonacci não percebo como é que aquilo funciona sei como é que funciona sei o que é que é a Fibonacci mas a questão que eu tinha é aquilo funciona porque realmente é uma regra matemática e e o ou os números Fibonacci são são aqueles números brutais ou ou porque toda a gente olha para aquele indicador e então funciona por causa disso pá, isso é todos os indicadores móvel isso é tipo isso funciona porque toda a gente os usa chama-se análise técnica toda a gente olha para os mesmos dados e chega às mesmas conclusões exatamente e aí a eficiência do mercado ou seja acaba por ser uma profecia que se autoconcretiza exatamente mas o Fibonacci a parte interessante é da sequência para ser utilizada na natureza e não há cenas eu pá, deve ser um bom indicador para quando está quando alguma cena vai colapsar não parece que seja não parece que consiga prever bem com lá está tens indicadores de previsão e tens indicadores de confirmação e o Fibonacci pá, pelo que conheço e pelo que percebo da teoria deve ser mais um bom indicador de confirmação provável ou de previsão mas mais de crescimento o Fibonacci é mais uma lei de crescimento propriamente que de caimento dá para modificar mas acho que o pessoal ok há muito Fibonacci na natureza mas na realidade quando se vai a ver não há assim tanto é mais uma coisa bonita e o pessoal vê em tantos vídeos que pensa que está em todo lado mas não é por aí é como compras por exemplo um carro ou um telemóvel porque toda a gente tem aquele carro ou outro telemóvel é tipo isso ok então pá tu certamente vais pensar daqui uns anos como é que vais fazer com o teu bot se vais 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 arranjar um fundo para gerir ou não pá e para isso certamente vais precisar de um de uma licença do Banco de Portugal ou faz uma cripto ou é uma anu-me-pola acho que é não exato em vez de manter uma base de dados de clientes estou-lhes uma moeda tipo olha dá-me dinheiro toma lá uma moeda vai à tua vida faz o que quiser se quiseres com o dedo eu compro-te ao preço que é suposto e pronto já vai mais barato pá mas eu aqui queria mesmo falar da relação de Portugal do Banco de Portugal portanto eu eu estava a tentar fazer o segue uma pessoa aqui a tentar evoluir se fazer um podcast em condições se fazer um gancho imposto sim dar para toda a gente eu nem sei pá a primeira coisa que te aconselhava é mesmo não tendo a pensar nisso por acaso devires a pensar faz já o pedido da licença já eles já e dizem-me que não dá e que preciso mais de 30 papéis por isso mesmo faz já faz já porque ouvi dizer que isso demora a licença parece que é obrigatória desde sempre não tenho qualquer interesse em dar isso ao povo se bem conheço o Banco de Portugal parece que as primeiras duas empresas que tiveram licença foi esta semana filhos de quem? não são filhos relevantes não são filhos de alguém não são filhos de alguém não é alguém relevante para o Banco de Portugal vocês são uns más línguas de caraças está a brincar o que é que achas da rapidez do Banco de Portugal o Fibrocas extremamente rápido extremamente 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 competente célebre competente obrigado Rickles extremamente para vários adjetivos que eu poderia dizer mas pronto obviamente foi o oposto acho que sabemos disso e percebemos que foi demorado demasiado tempo foi nove meses praticamente para estas foi nove meses vamos dizer e vai continuar a ser nove meses vai? vai porque é o prazo máximo da lei é nove meses ok ah então pronto se não era indeferido a favor sem decisão por falta de decisão eu aqui nem queria dizer grande coisa só queria dar os parabéns às pessoas que tiveram licença porque é um caminho é um caminho moroso e queria fazer o meu shaming ao Banco de Portugal porque pá é uma vergonha é uma vergonha olha no tempo de usar a licença no tempo de usar a licença literalmente nós podemos fazer alguém criar uma pessoa só para eles terem noção disso certo certo agora tem-me de criar uma outra pessoa sim mas não é não é não é não é não é não é propriamente um banco isto é é uma coisa nova e há que pronto ter ligado também em perspectiva que para eles isto não é um alien sim é um alien que está a aterrar não é e também eles chegam a ajudar da internet que querem um banco não é assim não é por um lado tens razão pelo outro a licença é apenas regulatória da AML não é sequer procedimental não eles não vão regular se as empresas têm fundos deixam de ter apenas vão regular os procedimentos das empresas para poder operar não é para poder operar porque se não tiveres licença não podes operar mas basicamente o que a licença faz ou porque a licença serve é para ter a certeza que não estás a lavar dinheiro faz os procedimentos faz os procedimentos para prevenir claro praticamente capitais e financiamento ao terrorismo no teu negócio normalmente quem faz isso é para os bancos também mas certo isso é que têm as mesmas leis era isso que eu estava a tentar dizer essas leis são praticamente iguais às dos bancos e como não tem essa parte de enfim de verificação de fundos de agora está uma prudencial não têm relação prudencial sobre as exchanges cripto deveria ser um processo mais chelera em teoria é uma pena que esteja a demorar tanto tempo sim por acaso agora tenho uma opinião mas é mesmo uma questão que é obviamente é a mera curiosidade não é nada muito específico mas gostava de saber a vossa opinião qual é que será se existe para vocês ou se insistir qual é que será tipo o benchmark um nível basicamente em que nós podemos dizer o AML não faz sentido porque não resulta imagina imagina vou dar um exemplo obviamente não há de ser isto mas só um exemplo para tentar exemplificar esta lógica que seria pá x dinheiro foi transacionado pelos bancos tipo legalmente logo pá isto não faz sentido porque não está a resolver o problema ou seja existe algum benchmark para vocês em que diriam pá o AML não está a resolver o problema que é suposto logo não faz sentido isso existir opa eu sinceramente não tenho grande opinião sobre isso eu acho que resolve parte do problema claramente não resolve todo agora se a parte do problema que resolve justifica os procedimentos todos não tenho opinião formada ainda tinha que pensar um pouco mais sobre isso rica você tem mais experiência com gás tipo scammers e não sei o que eu como tenho skin in the game como já me queimei à conta de problemas relacionados com essa área para mim é obviamente uma solução decente eu percebo que para muitas pessoas que estão de fora parecem procedimentos exagerados ou que não resolvem muitas vezes os problemas mas se não existissem haveria ainda muito mais problemas a conta disto resolve a grande maioria resolve a maioria se calhar não resolve os mais graves digamos assim os que envolvem maiores quantidades de dinheiro por exemplo porque essas pessoas só têm mais recursos e que têm mais possibilidade de dar a volta e de engendrar esquemas para a volta do seu caminho é um pouco por aí porque os problemas do dia-a-dia posso-vos garantir que as regulações da AML resolvem ok podemos podemos olhar para um mercado de AML como um mercado cripto peer-to-peer ou um bocado um mercado sim ou quer dizer não é preciso dizer peer-to-peer exato podes olhar para o mercado atual exato é mercado não rolado exato etc e assim uma coisa que até joga em favor de quem defende mais esse tipo de regulação e eu até percebo porque em certa parte obviamente que eu percebo que alguém que está operando nesse mercado também gosta de estar protegido de esquemas eu percebo obviamente o Mark Cuban que se meteu em não acontecer algo semelhante ao que aconteceu ao Cuban não mas neste caso do Cuban eu até acho interessante para quem não sabe o Cuban basicamente o gajo é uma investidora americana ele é muito conhecido e ele meteu-se a fazer farming de uma moeda qualquer não me lembro qual era a moeda mas basicamente Titan era Titan? era isso é Titan exato pronto basicamente ele tinha uma API ridícula ou seja o que podiam ganhar por ano 6.000% 6.000% 15 6.000% não interessa quanto é um valor astronómico e depois é que ele teve um Red Bull como vocês já sabem e já conhecem muito bem este termo é quando basicamente retiram a liquidez do projeto e fez o que aconteceu e ele pá no Twitter veio-se queixar dizer que devia haver regulação pá eu nesse ponto até acho que é que é absolutamente pá não sei como é que alguém vai ver um projeto que tem 6.000% da API e não entende pá isto tem um risco ridículo ou seja parece-me a contrapartida é a cachaça do dinheiro não é? tipo é uma contrapartida que é óbvia não digo eu não é? mas pronto parece-me um bocado óbvio isso infelizmente não o é para a maioria das pessoas não mas repara mas por isso é que as casas devem perder o dinheiro eu não sou o favor que deve haver relação a esse tipo de relação ao futuro que elas perdem o dinheiro acho que foi dizer que admitia que devia ter estudado melhor o projeto e que não tinha entendido o que é que eles queriam fazer exato exato ele aprendeu uma lição no fundo foi valioso essa perda se calhar eu estou extremamente confuso na dúvida sobre se o AML é assim tão tão importante como o Ricolas diz eu acho que tem o seu que é de importância não sei se se necessita ser assim tão tão bruxo tão rigoroso como é não trabalhaste tempo suficiente sem AML pois possivelmente não porque lá está tu estás a dar valor ao AML porque estás a trabalhar com o mundo do fiat que é regulado e que se não cumprires estás sujeito a levar com estás sujeito a ficar sem o fiat porque eles conseguem confiscá-lo no mundo dos cripto isso não acontece portanto sim mas descobrirem quem tu és vão atrás de ti e fazem alguma coisa também não estás livre de responsabilidades podes não pagar em cripto mas vais pagar por ser um projeto em cripto não deixas de ter responsabilidade se estás encontrado levas nem mesmo uma multa ou qualquer merda certo certo consigo ver isso mas o mercado de cripto como ele está é assim tão mau acho que não se fosse a gente não está para cá igual lá está exatamente temos isso não sei o que acrescentar eu acho que faz falta regulação sem dúvida se queremos que o pessoal realmente que a humanidade passe para esta fase tem que haver algum tipo de proteção incentivo e alguma coisa que possas dizer às pessoas que olha anda porque não é o Old West e não andamos todos aos círculos alguma perfeição alguma defesa alguma regulação para a atividade predatória o que não falta se nós não regulássemos os bancos pegando da festival aquilo mas repara mas repara eu por cá sou de uma opinião exatamente do contrário eu acho que o mercado é que resolve o problema tu não precisas pedir a ninguém para dizer não podes vir fazer isto para mim se abordares é absolutamente o risco de ficar sem cripto ou se calhar porque o pessoal não ia gostar muito não 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 investir em cripto ou para fazer dinheiro do que propriamente o pessoal a usá-lo como uma moeda como as outras certo 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 mas repara isso é óbvio é pela volatilidade que ela tem ninguém vai utilizar a partir de uma coisa que daqui a 5 anos vale muito mais por agora por agora se vale mais essa volatilidade está diminuída basicamente ao longo do tempo mas pronto mas aqui o ponto o ponto até era até era porque repara na minha opinião aqui o que é interessante é vou dar um exemplo que é uma coisa muito básica ok mas que demonstra que o mercado é capaz de responder a problemas que pá que devíamos chamar os reguladores pá calma olha um exemplo que tem a ver com bots até pá as ideas têm um problema que foi por um problema que eu falei há bocado os bots comprarem tipo pá uma quantidade muito grande de estouros e depois fazerem dump basicamente do pessoal que quer comprar mesmo um pessoal que tem necessidade do projeto e pá e há um conjunto de gajos um conjunto de empresas uma delas que pá que resolve o problema de uma forma interessante que é eles criaram através de um bot basicamente que é implementado no smart contracts o que faz é faz lock aos tokens que são comprados por esses bots basicamente ou seja não os deixa fazer treino daquilo isto é só um exemplo de como é que o mercado resolve esse problema tu não precisaste de vir um regulador não precisaste de vir cá chamar alguém para dizer não podes fazer não foi preciso isso foi preciso uma empresa pensar numa solução prática que resolve o problema mas resolve para que utilizar os bots dessa empresa ou utilizar os serviços dessa empresa e não resolve para as outras não percebi eu acho da empresa mudar para eles se mudarem os endereços das wallets já não conseguem fazer como é que eles fazem o blacklist aqui a questão é como é que tu garantes que todos os projetos utilizam um serviço semelhante claro mas repara é para isso que existe a relação mas como é que tu garantes que os reguladores protegem toda a gente se também sabes que não acontece ou seja obviamente que é uma falha de mercado que existe toda garantes que colocam as mesmas regras em todos os atores de mercado tu tens a cena analítica se não foi preciso ouvir nenhum regulador já tinhas sim sim e nem é isso repara mas isso cabe aos atores de mercado eles também quererem proteger os seus interesses ou seja se tu a partir de agora tens um conjunto de empresas que proporcionam um serviço que tu podes optar também cabe ao projeto escolher esse serviço ou desenvolvê-lo porque ele existe é preciso que os projetos queiram está bem mas repara o próprio mercado é que está a responder a isso e antes disto eles tinham os problemas que o mercado também resolveu e não foi preciso nunca até hoje ver um regulador para cripto ou para dizer temos de fazer não foi preciso até agora tudo se está a resolver a bem ou a mal de melhor ou a pior forma é verdade mas há mais casos onde quando falhou a regulação a coisa correu mal do que correu bem agora temos isto lá existe desde 2008 por aí mas 2008 aquele ano foi o caso perfeito para demonstrar que quando não há regulação as coisas podem correr mesmo muito mal e outro caso por acaso desses votos que estavas a falar ok também tens aqui o trading no mercado financeiro já tivemos flash crash à pala deles se não há regulação e se eles não são obrigados a dar liquidez então tens flash crash todos os anos sempre ali uma parte do ano em que eles dizem pá não vamos fazer trading que isto está a ficar complicado e perdes liquidez o mercado desaparece o pessoal a perder confiança no capitalismo por causa de flash crash terrível mas um order book desapareceu já alguma vez já agora continuando nesse aspecto a gente falou a semana passada mas eu acho não lhe demos a importação a importância devida ou se calhar volta a ser relevante neste assunto que é o caso da Binance como é que tu explicas que há um produto que simplesmente vai para zero e que os clientes ficam sem o seu dinheiro mas o produto tem risco meu mas as pessoas que têm lá o produto supostamente não tem risco o produto é da Binance pá mas ser da Binance não ser da Binance mas isso é como tu diz assim como é que é possível as pessoas terem dinheiro no make change e ficarem assim pá, solda-se acontece no quê? pá, por um é a Binance no produto em que diz que supostamente ele funciona de uma certa forma mas no final não funciona daquela forma pá, repara as pessoas a partir de agora podem escolher não tem lá onde recorrer certo mas é que eu concordo não é que eu concordo mas o mercado resolve esse problema mas até que ponto é que tu achas que a Binance não necessita de ser responsabilizada imagina que tu tens lá dinheiro e eles simplesmente lembram-se de ficar com ele mas achas que isso é é justificável? sim, repara é por um motivo pá, o mau comportamento se paga sempre um preço quer a gente acha que é com o regulador ou sem o regulador pá, se a Binance continuar por exemplo isto é um caso que vocês estão a dizer e realmente é um é um episódio absolutamente ridículo mas eu também acho que se as fazem isso muitas vezes ou se torna recorrente perdem a confiança das pessoas que estão a ter o dinheiro pá, isso é isso é claro eu concordo contigo mas o que acontece é que houve muita gente que perdeu o dinheiro e isto já não está sequer a ter relevância nas notícias e enfim toda a gente está a cagar com essas pessoas como todos nós já perdemos dinheiro em merda porque é o que é eu próprio já perdi muito dinheiro e eu estou-me a cagar para isso porque é verdade eu é que assumi o risco ao lado de meter o dinheiro sempre pá, logo podemos proteger o consumidor ainda assim certo mas imagina imagina isto não é um consumidor isto não é um consumidor isto é um investidor isto é uma coisa diferente tu estás a riscar é porque o consumidor não é mesmo diz-me desculpa imagina que a Binance se fecha e fica com o dinheiro de toda a gente e fica lá com uns mil milhões valentes sim há de ser para o circuito há um de ir atrás dela como pá mas achas que devem ir atrás dela ou achas que isso também faz parte do mercado não, não, não repara faz parte do mercado como uma empresa que desaparece talvez é tipo como a Enron ou como qualquer uma empresa daquelas que vai à falência como o Lemon Brothers como pá tudo estás a ver pá repara faz parte do mercado nesse aspecto porque pá é uma coisa que está que está desajustada é uma coisa que está desajustada pá e que se resolve de várias formas essa é uma delas mas se eles não tiverem nenhuma nenhum mecanismo pós penalizar repara mas o que tu queres tu queres aqui uma coisa que é eles vão roubar o dinheiro e tu queres garantir que o dinheiro vai devolver para as pessoas que o perderam pá eu assumo sempre que isso não acontece o que eu acho que é justo se isso o que eu acho que é mais justo porque isso é difícil de acontecer que é do dinheiro de ser devolvido é uma consequência qualquer legal do sítio onde eles operam pá obviamente que isso mas isso já é a lei já é uma coisa diferente agora o que eu não acho que é sim isso é uma lei de um país não há o sítio onde eles operam quase tudo bem mas isso aí pá eles vão de operar de algum sítio basicamente essa merda é a circulação por exemplo quantos moedos é que tu recebes da Binance a dizer-te que leverage é mesmo fixe e investe em leverage pá sei lá pá não sei se recebe nenhum de eles eu sempre me meteu leverage no portfólio perdeu o wag que não estava bem informada de realmente que investimento é que estava a fazer e nesses casos eu acho que sem dúvida que tem que haver proteção ao consumidor porque é muito fácil entre o jogo pessoal como deu para entre o jogo em política e para votar nesta também dá para entre o jogo pessoal aí might leverage nisso pá isso é fixe nem sequer é preciso dizer isso diretamente basta simplesmente eu recebo pelo menos todas as semanas um mailzinho da Binance olha toma um cupão com X dólares para pagar leverage no token Y mas se tu ligas a televisão tipo o que tu vês é anúncios para casas de apostas que no final já jogam com uma moderação mano estás alisando é terrível é terrível mas qual a diferença se é tudo regulado e tens as finanças na mesma não tenho qual a diferença mas qual a diferença não há diferença não há diferença nenhuma acho que devia ser a mesma só porque alguém pode não quer dizer ok vamos todos fazer porque ninguém não é isso mesmo tu tens reguladores e o que é que os reguladores impedem das pessoas jogarem e perderem o dinheiro e se elas perderam o dinheiro o que é que lhes acontece é a vida tipo certo então é igual é o risco a pessoa está a correr ou estar a atividade é evitar atividade predatória pelo menos eu acho que o mercado resolve isso sinceramente não sei pá eu sou capitalista máximo acho que o mercado resolve há coisas que o mercado não resolve exatamente por exemplo 2008 cresceu tudo quem é que resolveu tudo foi o Banco Central a vir comprar lixo incrível mas isso é mau quem é que vai fazer isso isso é bom isso é regulação isso é pessoal a trabalhar é a dar de briniano é a dar de briniano mas repara mas isso é uma coisa que eu vou dizer pá a diferença por exemplo até o Bitcoin e o S&P por exemplo 500 obviamente são assentos diferentes mas pronto em termos de comportamento é que quando cai o 80% a seguir vai continuar a bombar outra vez e ninguém se mata e é o que é e o pessoal está mas aí não é preciso regulação aí não é preciso proteção é a volatilidade deste asset a informação estava lá outra coisa é eu dizer compra 5 BTCs e eu empresto-te o dinheiro e vais ficar rico aí já é atividade predatória porque há muita gente foi enganada assim eu não digo que não pá repara isso é um comportamento shady sim mas repara isso é um comportamento shady mas é uma coisa que pá para mim é o mesmo comportamento que não é a velocidade da bet click ou whatever que seja é a mesma merda não há diferença nenhuma estás a tentar atrair pessoas com uma coisa que tu consideras que pá que não traz benefícios para elas é isto pá ter regulador ou não o tempo as pessoas vão gastar o dinheiro na mesma e podem perder na mesma e é o que é este seja mais justo a perder não mas eu percebo isso é o sentimento de justiça e de mau comportamento de uma entidade pá é eu entendo isso mas isso é uma escolha nossa de não usar aqueles gajos basicamente é uma escolha nós não somos obrigados a estar na venas se calhasse se fôssemos por aí cripto nunca tinha levantado e nunca era o que foi agora porque muito hidrogência não houve qualquer proteção podia não durar muito era terrível perdermos esta ferramenta da humanidade incrível porque por causa de umas más maçãs e não voltaram a nascer se a Bitcoin for ameaçada se algum dia a Bitcoin for ameaçada como como aça por causa disso é porque a Bitcoin não merecia existir sorry a Bitcoin tem de ser mais antifrágil que isso a Bitcoin tem de ser mais antifrágil que isso é um tema vamos fechando no episódio e que há aqui pessoas no interfuso horário que precisam de dormir ai peço desculpa como bem já agora estava aqui só no nosso Twitter a ver a semana passada fizemos uma pool para saber se os investimentos de VCs eram positivos ou negativos e houve mais pessoas a dizer que são positivos portanto venham os VCs tivemos mil e cem mil e cem respostas era a nossa votação é boa da gente esta semana se calhar vamos meter uma pool sobre regulação ficas encarregado de fazer o texto fobrocas tu estás mais estás mais aceso sobre o assunto gosta de regulação? não odeio é horrível pronto todas as coisas parece-me ótimo acho que a maior parte do pessoal de cripto vai dizer que ninguém quer regulação em cripto ninguém quer regulação não sei por acaso hoje se estivesse a dizer isso há 3 anos quer dizer isso mas hoje não sei acho que não achas que o pessoal de cripto está mais virado para regulação? sim uma grande não sei se é nova ou não ou antiga não faço ideia mas uma grande parte da comunidade é ficar mais pró-revoação eu estou mudado eu admito que estou mudado como tu dizes há 3 anos se calhar ia dizer não há regulação 100% e agora já estou no meio caminho acho que é preciso alguma só não sei se é preciso tanta suficiente para deixar a tecnologia desenvolver-se sempre são mas suficiente para proteger o pessoal é o que nunca acontece na Europa sim mas isso é um cavalo de Troia mas isso é sempre um cavalo de Troia é só um bocadinho e depois não é um bocadinho mete-se logo todo uma vez eu acho que na Europa a Europa só custa um bocadinho é mais desenvolvido há tecnologia sim só custa é um bocadinho olha Jorge obrigado por teres estado cá connosco vou-te fazer aqui a pergunta do costume que é pá tu estás em cripto já gastaste cripto então diz-me quando é que foi o teu pisadeio em que se puderes o meu o que é? pisadeio primeira vez que gastaste cripto em alguma coisa que é num produto mesmo sim agora é ou seja acho que foi hoje num produto ou serviço a primeira vez que paguei o cartão da Binance Corsair cursos foi a primeira vez assim que gastei um produto isso é cripto ou falso não gastaste a cripto a sério tipo com a carteira de Bitcoin não gastei a sério hã? foi cripto gastei o S ok eu sou um fad stable coins portanto gastei o S Gastei o S foi cripto por acaso nunca há fad stable coins para estas redes ainda por cima pode um bocado para estas redes isso é cripto ou falso isso é cripto ou falso é cripto ou falso olha obrigado por ter estado cá connosco foi fim de estar a conversa contigo a gente vai esperar que esse voto esteja operacional para para investirmos todos vamos todos às vezes e quero entrar nisso fazer-nos todos uma banquinha aqui exatamente inscreve-te no Banco de Portugal pá até às vezes tens de inscrever no Banco de Portugal que é para a gente poder fazer isso eles não precisam de saber nada é tudo incrível queres deixar algum contacto teu alguma coisa só se deixasse o e-mail pronto então dás-me o teu e-mail ainda vais pensar ele ainda vai pensar se vai deixar alguma coisa ou não e se quiseres deixar a gente não tem Twitter ou Telegram ou qualquer coisa é pronto é o e-mail como ele é sempre mais for essas coisas eu mando-te e é isso pronto se quiserem falar com a Jorge sobre o bot dele ou tiverem alguma dúvida ou quiserem dar dar sugestões ele está sempre a aceitar sugestões tem que ser-me ideias rápido preciso demais tem que ser deem trabalho ao homem que é para aquele bote demorar dois meses fazer se quiserem ajudar pode ser que tenhas alguém que queira trabalhar para o time nunca sujeito se alguém for indiano quiser trabalhar não bote sinta-se à vontade é olha obrigado por nos ouvir nos nossos ouvintes vocês são pessoas maiores por aguentarem aqui quase com uma hora e meia de nós a falar bom apple.xmr.pt que é onde o Jorge podia terminar a Moner se não tivesse a fazer processamento desculpa há tempo a minar lá já teve eu vivo aqui no mercado e foi complicado mas lá não acho que eu tivemos com os GPUs e estiveis com os GPUs lá há muitos anos exato estamos aqui um colega mineiro eu não sabia pá eu também faço parte eu faço parte sempre lá a minar volta só a dizer que este episódio foi a pedido do nosso ouvinte sim do telegram obrigado ouvinte anónimo por nos teres sugerido isto que conversa foi fixe bom aos CryptoNerds se quiserem inscrever-se na academia para saberem um bocadinho mais sobre sobre isto dos mercados e análises e afins para depois virem ajudar o Jorge a fazer o bote se procurarem emprego vão à Bitcoin porque o Jorge tem lá um anúncio que é para vocês irem ajudar a fazer o bote e se querem comprar Bitcoins ou outras moedas vão à luz ao Digital Assets muito obrigado e até para a semana grande prazo